O terceiro e último bloco do Jornal Cidade começa com as oportunidades de trabalho oferecidas através do setor de empregos do município. As vagas são Açougueiro, Administrador de Fazenda, Analista Contábil, DTI, Assistente Administrativo de Vendas, Assistente de Vendas, Assistente Técnico, Auxiliar Mecânico, Balconista, Balconista de Farmácia, Bombeiro Hidráulico Encanador, Comprador, Consultor de Vendas para Moto e Acessórios, Consultora de Vendas, Contadora, Coordenador de Café, Cuidadora de Idosos, Diarista, Eletricista Predial Industrial, Eletricista Júnior, Encarregado de Cozinha, de Mercearia, Estágio em Administração, Faturamento, Formulador de Pet Foods, Garçom, Garçonete, Gerente de Setor, Lavador de Motos, Operador de Caixa, Padeiro, Passadeira Faxineira, Personal Trainer, Pintor, Salgadeira, Serralheiro, Serviços Gerais, Tapeceiro, Técnica em Enfermagem, Técnico Agrícola ou Agrônomo, Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Eletromecânica, Técnico Responsável, Vendedor de Consórcio, de Serviços de Telefonia, Externo, Vendedor Externo de Consórcio e Vendedora de Acabamento para Material de Construção. Os interessados nessas vagas devem comparecer no setor de empregos do município munidos de currículo atualizado.